E vê se me respeita Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil